Um esforço muito grande na atual gestão, visando ampliar a inclusão, tendo como parâmetros O que foi estabelecido em legislação federal e que foi adotado inicialmente pelo governo do estado de São Paulo Mas nós desenvolvemos com base no programa que já existia na universidade desde 2005 Foi aplicado inicialmente no vestibular de 2005, que é o programa de ação afirmativa e inclusão social Algumas modificações, modificações essas que foram precedidas sempre de um trabalho muito criterioso De simulação por parte da comissão permanente para os vestibulares da nossa universidade, Conveste O que nos permitiu antecipar alguns resultados Nós iniciamos essas modificações em 2013, desde que foi implantado esse programa não havia sofrido qualquer modificação Visando torná-lo mais eficiente, a partir de 2013 nós iniciamos esse processo E os estudos nos levaram a praticamente atingir já no vestibular de 2016, portanto no vestibular passado As metas que havíamos estabelecido para chegarmos agora no vestibular de 2017 Isto é, ter pelo menos 50% dos nossos ingressantes oriundos do ensino médio Tendo cursado esse ensino médio exclusivamente em escola pública Existe na nossa universidade um órgão chamado Serviço de Apoio Estudante Que conta com assistentes sociais e orientação educacional E que é responsável pela elaboração do perfil socioeconômico daqueles alunos Que se candidatam aos diferentes programas de bolsas Sejam bolsa assistente social ou diferentes bolsas específicas para determinados programas Iniciação científica e assim por diante Que facilitam a permanência do nosso aluno aqui na universidade Especialmente o aluno mais carente Além disso nós temos a moradia Temos ali um conjunto de quase 900 vagas Que são disponibilizadas aos alunos que são de fora da região de Campinas E que não tem condições de se estabelecer numa moradia aqui E os alunos que ultrapassam essa capacidade atual Recebem um auxílio moradia em dinheiro Para que eles possam se juntar e alugar um espaço E fazer desse espaço a sua moradia aqui próxima ao campus aqui de Campinas Então nós temos um modelo aqui na nossa universidade Que é a razão da segurança da qualidade do profissional que aqui é formado Tanto no nível da obtenção do seu diploma profissional na graduação Médico, engenheiro, físico, químico e assim por diante Quanto no seu estudo pós-graduado na obtenção do seu mestrado e doutorado Então essa indissociabilidade presente em todos os campos e áreas de conhecimento Em todas as nossas faculdades e institutos de ensino, pesquisa e extensão É que fazem com que o nosso ensino seja diferenciado Tchau 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 Tchau